Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus queridos, aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. Que bom que você parou para ouvir esta oração. Eu tenho certeza que esta oração vai mudar o seu dia. A palavra de Deus no livro de Salmo 23, o versículo 1 a 3 diz assim O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quando nós falamos verdes pastos, águas tranquilas, refrigério para a alma, como que isso soa bem, não é mesmo? Como que Deus é bom? Quando nós chegamos ao ponto que não conseguimos continuar mais, o poder sobrenatural de Deus entra na nossa vida e nos dá força. Nos dá a força necessária para que a gente possa prosseguir diante das caminhadas difíceis. Quando nós estamos numa luta difícil, a graça do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, nos alcança, nos sustenta para continuarmos em direção à vitória. É isso que eu creio na tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, não conheço essa pessoa. Eu não sei nem que cidade que ela está. Oh, Deus, mas que bom que o Senhor é onisciente. Entra nesta vida, Pai, pelo teu poder. Transforma esta vida agora, em nome de Jesus. Eu não sei quais as sentenças do diabo para a tua vida. Eu não sei o que o diabo planejou para a tua vida no dia de hoje. Eu tenho uma boa notícia, em nome de Jesus. Todo o laço, toda a corrente, toda a armadilha, todos os grilhões que Satanás armou contra a tua vida para tentar te prender. Hoje o Senhor está quebrando todos. Hoje o Senhor está anulando a sentença maldita do inferno contra a tua vida. Você nem sabe, mas grandes livramentos o Senhor está dando para a tua vida. Só porque você parou para ouvir esta oração, só porque você parou um minutinho. Muitos às vezes olham e dizem assim, ó, estou perdendo meu tempo, ei. Você está ganhando o teu tempo, sabe por quê? Foi o Senhor que te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui para ouvir esta palavra, para ouvir esta oração. O Senhor é contigo nesta jornada, minha irmã. Levanta a tua cabeça, em nome de Jesus, creia. Creia em nome de Jesus. Tem momento na nossa vida que nós pensamos em desistir, jogar para cima, Senhor. Nos ajude a prosseguir. Nos ajude na nossa caminhada, quebrando todo o biscatáculo. Quebrando todo, sabe, todo o impedimento, barreira que o diabo colocou. Em nome de Jesus. Ei. Levanta a tua cabeça e posicione. Grande foi o livramento, Senhor, para hoje, na tua vida. Grandes coisas, Deus vai fazer na tua vida hoje, sabe por quê? Porque o inimigo armou ciladas. Eita, Deus. Mas o Senhor chegou primeiro. Receba a tua bênção. Receba a tua vitória e o teu livramento no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você tome posse na autoridade do nome de Jesus. Jesus, creia que o Senhor é contigo. Dê o seu like. Vai nos comentários agora. Escreva teu nome, sua cidade. E o seu pedido de oração. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero continuar orando pela tua casa. Não esqueça. Se inscreva no canal da Live da Fé. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente.